Ouvado seja o nosso Deus. Queridos, nós estamos dando continuação à nossa exposição do livro de Atos e estamos em Atos capítulo 19, Ministério de Paulo na Ásia, especificamente na cidade de Éfeso e vizinhança. E eu queria convidá-lo à leitura do verso 21 até 41. Atos 19, de 21 a 41. Depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e a Caia. Ele dizia, depois de passar por Jerusalém, preciso ir também a Roma. Tendo enviado à Macedônia dois daqueles que o ajudavam, a saber, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na província da Ásia. Por esse tempo, houve grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse-lhes, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício. E agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade. Não somente ao perigo de que o nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja considerado sem valor e que até venha a ser destruída a majestade daquela que toda a província da Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e começaram a gritar, grande é a Diana dos Efésios. A confusão se espalhou pela cidade e todos juntos foram correndo para o teatro, arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Quando Paulo quis apresentar-se ao povo, os discípulos não permitiram. Também algumas autoridades da província, que eram amigos de Paulo, mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a Assembleia tinha virado uma confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para a frente. Este, assinando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos a uma voz gritaram durante quase duas horas, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse, Senhores Efésios, quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu do céu? Ora, não podendo isso ser contestado, convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada, porque estes homens que vocês trouxeram para cá não profanaram o templo nem blasfemaram contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros ali. Mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa, isso será decidido em assembleia regular. Porque também corremos o risco de sermos hoje acusados de revolta, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E, havendo dito isso, dissolveu a assembleia. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Irmãos, oremos mais uma vez. Pai querido, nós pedimos que o Senhor agora nos conceda iluminação para compreender aquilo que o Senhor inspirou Lucas a escrever. O relato daquele evento que aconteceu na cidade de Éfeso, tanto tempo atrás, envolvendo, Senhor, a pregação da Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor nos ajude na interpretação, na compreensão e na aplicação da Tua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos resumir o que nós vimos até agora para que isso que nós acabamos de ler faça algum sentido. Lá em Éfeso, Paulo havia pregado na sinagoga, mas com o crescimento dos crentes, a liderança da sinagoga se encheu de inveja e ressentimento e resistiu ao ensino de Paulo. De forma que, depois de três meses pregando na sinagoga de Éfeso, Paulo mudou de lugar. Ele foi para a escola de um tal tirano, onde diariamente, por mais dois anos, além do tempo que ele já tinha passado ali, ele ensinou e pregou diariamente a palavra de Deus, dessa forma impactando toda a Ásia com o Evangelho de Cristo. Nesse período de três anos que Paulo passou em Éfeso, ele fundou não somente a igreja na cidade, mas igrejas foram fundadas nas cidades próximas, como Laodiceia, Colossos. E o alcance foi extraordinário tanto para judeus como para gregos. Nós vimos também que Deus, através de Paulo, fazia milagres extraordinários. Vimos que pessoas traziam os doentes para serem curados, outros levavam roupas de Paulo para os doentes, que eram curados também. Havia um grupo de exorcistas que tentou usar o nome de Paulo e de Jesus e acabou não dando certo e foi uma confusão. E, no final, só provou que eles eram falsários e que Paulo estava trazendo o verdadeiro Evangelho. Enfim, o ministério de Paulo foi de tal maneira que as artes mágicas praticadas ali em Éfeso tiveram um abalo poderoso. Muitos efésios se converteram, confessando e abandonando suas práticas de magia e feitiçaria e, nisso, a palavra de Deus prevaleceu. Talvez, das viagens missionárias do apóstolo Paulo, o tempo que ele passou em Éfeso é, de todos os lugares que ele visitou, o tempo mais produtivo, frutífero e de maior alcance, esses três anos ali na região da Ásia. Mas, então, Paulo decide que está na hora de sair e ele resolve ir a Jerusalém e Roma. Na verdade, ele quer ir a Roma, mas antes, passando por Jerusalém. É o que nós lemos aí nos versos 21 e 22. Depois dessas coisas, desse relato que eu dei a vocês, depois dessas coisas, Paulo resolveu, no seu espírito, ir a Jerusalém. Essa expressão, decidiu no seu espírito, quer dizer que ele formou uma convicção interior profunda de que era isso que ele devia fazer. Não nos é dito aqui a razão pela qual, no meio de um ministério frutífero e abençoador, o apóstolo Paulo resolve sair e fazer, e seguir para outros caminhos. Não nos é dito. Apenas de que ele estava realmente convencido, é isso que a expressão resolveu em seu espírito significa. O plano de Paulo era chegar até Roma. Ele diz, preciso ir a Roma. Ele estava convencido de que precisava pregar o Evangelho na capital do Império. E o plano dele, e nós sabemos isso pela Carta aos Romanos, é que depois de chegar em Roma, de lá ele planejava seguir para a Espanha, para pregar onde Cristo ainda não havia sido anunciado. Ele queria, em Roma, receber o apoio da igreja que já existia lá, e que não foi ele que fundou, e com o apoio dos irmãos espiritual, financeiro, logístico, fazer mais uma viagem missionária, que talvez fosse a quarta viagem missionária, dessa feita, para as bandas da Espanha, para lá pregar o Evangelho. De caminho, ele queria passar em Jerusalém e levar uma oferta para os cristãos pobres, que estavam enfrentando aquela fome que foi profetizada por Ágabo, que veio nos dias do imperador Cláudio. E então, tendo resolvido no seu espírito, feito planos, esses eram os planos de Paulo, sair de Éfeso e ir para Roma. No caminho, ele ia passar pela Macedônia, ele ia visitar algumas igrejas que ele tinha fundado, ia para Jerusalém, entregar a oferta que ele tinha levantado, e de lá ele ia para Roma, de onde ele partiria para a Espanha. E aí ele começou a tomar providências, diz aí o verso 22, que ele mandou dois dos seus cooperadores à frente, eram Timóteo e Erasto. Mandou-os à Macedônia, provavelmente para preparar as igrejas daquela região para a coleta entre os pobres, ou para os pobres. Enquanto isso, diz aí o texto, ele permaneceu mais um tempo na Ásia. Mas os planos de Paulo não saíram exatamente como ele desejava, nós sabemos disso. Porque aqui aparece um cidadão chamado Demétrio. Lemos aí do verso 23 a 24, a respeito desse cidadão. Na mensagem anterior, nós vimos que Éfeso era um grande centro de artes mágicas. Tinha até uma escola de bruxaria, sabemos isso por documentos antigos, que foram descobertos na década de 50, na cidade de Nag Hammadi, no norte do Egito. Mas, além de ser um centro de artes mágicas, era também um grande centro de idolatria, particularmente por causa do culto à conhecida deusa Diana dos Efésios. Diana era a deusa da caça. As imagens sempre representam uma jovem caçadora com arco e flecha no mato caçando. Diana era, assim, concebida pelos gregos. Ela era filha de Zeus e era irmã gêmea de Apolo, na mitologia grega. E ela era conhecida pelo nome de Artemis, ou Artemis, pela mitologia romana, que a considerava não só deusa da caça, mas deusa da fertilidade. O templo de Diana, em Éfeso, para vocês terem uma ideia, é considerado, ou era considerado, uma das sete maravilhas do mundo antigo. Era um templo enorme, majestoso, de mármore, e lá dentro, numa sala, estava a imagem da deusa Diana, onde as pessoas compareciam para oferecer sacrifícios, oferendas, fazer votos, orações à deusa Diana, enfim. praticar a idolatria no seu sentido mais pungente da palavra. Havia uma lenda que dizia que aquele templo abrigava uma estátua, uma imagem que tinha caído do céu e que acabou dando origem ao culto à Diana. Na verdade, deveria ter sido um meteorito, era muito comum no mundo antigo às pessoas fazerem templos e criar deuses a partir de pedras caídas do céu, que hoje a gente sabe de onde é que elas vêm, elas, na verdade, são meteoritos. Bom, o ponto é que réplicas da imagem da deusa Diana e desse templo majestoso eram feitas em Éfeso e vendidos ali e dali para o mundo todo. Havia um enorme comércio religioso em torno do templo, da réplica do templo e da imagem da deusa Diana. E os santeiros, que era o pessoal que fazia essas imagens da santa, não é? E do templo, eles ganhavam muito dinheiro com isso. E o líder deles era um ourives, chamado Demétrio, que chefiava um negócio de manifatura de relicários, maquetes, miniaturas e nichos da deusa Diana e, com isso, ele empregava muitos artesãos e artífices, não só de Éfeso, mas da Ásia. Ele veio a se tornar o responsável por aquilo que Paulo, perdão, que Lucas chama aqui no verso 23 de um grande tumulto. Por esse tempo, houve um grande tumulto em Éfeso por causa do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, que fazia modelos de prata do templo de Diana e que dava muito lucro aos artífices, etc. Ele vai dizer o que é que esse Demétrio fez. Isso aconteceu, esse foi um dos maiores alvoroços contra Paulo e a igreja até então. E, curiosamente, não foi causado pelos judeus. Até agora, a gente viu que quem causava confusão contra o cristianismo eram os judeus. Agora, dessa vez, são os pagãos, idólatras, particularmente os adoradores da deusa Diana. Isso aconteceu durante o tempo que Paulo ainda estava em Éfeso e que, num certo sentido, precipitou os planos dele de sair, porque, passado essa confusão aqui, Paulo, então, bota o pé na estrada para tentar cumprir os planos que ele tinha feito. Do verso 25 a 34, Lucas narra que tumulto foi esse. Vamos ver aqui as acusações que o Demétrio levantou contra Paulo, primeiro, diante dos seus colegas de profissão e dos seus empregados, o pessoal que trabalhava na fábrica de Santos, da qual ele, da fábrica de imagens de Diana, da qual ele era o dono e proprietário. Ele juntou os artífices, diz aí o verso 25, convocando-os juntamente com outros do mesmo ofício, disse, fez uma reunião do sindicato, do sindicato dos santeiros da Ásia, fizeram a reunião e lá ele deu, trouxe a palavra dizendo o seguinte, primeiro, lembrou todo mundo de onde vinha a prosperidade deles, aí no verso 25, senhores, vocês sabem que a nossa prosperidade vem desse ofício, vocês sabem que nós somos ricos hoje por conta da nossa profissão, nós somos fazedores de nichos, estátuas, relicários, estatuetas, réplicas, maquetes do templo de Diana e da imagem dela, é daí que a gente tira o ganha-pão, ele começou lembrando disso, e de fato, Éfeso era um enorme centro de peregrinação dos adoradores de Diana, em seguida, ele alertou para o perigo deles perderem renda e fechar as lojinhas, verso 26, e agora vocês estão vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a província da Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando que os deuses feitos por mãos humanas não são deuses de verdade, e aqui é um testemunho eloquente e indireto do efeito do ministério do apóstolo Paulo, a pregação do apóstolo Paulo de que os deuses adorados pelos pagãos não eram deuses de verdade, mas era invenção humana, teve um impacto tão grande que o culto à Diana começou a diminuir e as vendas, não é, o contador chegou, o contador de Demetrio chegou para ele dizendo, chefe, olha, esse mês, cada mês está diminuindo, estamos vendendo cada vez menos e o Demetrio saiu pesquisando e descobriu qual era a causa, né, menos e menos pessoas estavam acreditando que Diana de fato era uma deusa e que o culto a ela era alguma coisa verdadeira, então, acendeu o sinal vermelho lá no escritório de Demetrio, então, nós temos que fazer alguma coisa e foi quando ele convocou essa reunião onde ele alerta para o perigo deles perderem sua fonte de lucro, em terceiro lugar, ele advertiu para os riscos que Paulo representava para eles e para a religião deles, verso 27, não somente há o perigo de que nosso negócio caia em descrédito, como também de que o próprio templo da grande deusa de Ana seja considerado sem valor, até que venha ser destruída a majestade daquela que toda província da Ásia e o mundo adora. Claro, ele está falando aqui com palavras de adorador, de alguém que tem interesse no assunto, ele está exagerando, mas, de fato, a deusa de Ana era uma das deusas favoritas do mundo daquela época, havia um, tinha uma legião de pessoas que participavam do seu culto, Éfeso era um centro de peregrinação e eles ganhavam muito dinheiro com isso e agora estavam vendo a fonte de lucro ser ameaçada porque apareceu um judeu na cidade que vinha pregando que só há um deus verdadeiro e que esse deus não é nenhum daqueles santos que estavam ali e de Ana muito menos e que ele tinha enviado seu filho para ser o salvador e que a salvação era mediante Jesus Cristo e não mediante de Ana ou qualquer outro deus e a pregação de Paulo teve tanta eficácia que refletiu no comércio de santos de venda de imagens da deusa Diana aqui o Demétrio ele avaliou bem se a coisa continuasse o que é que iria acontecer a existência de deuses e de Diana cairiam em descrédito e com isso o ofício de santeiro deles diminuiria o turismo religioso ao templo de Diana e o culto a Diana poderia ser destruído acabado encerrado não é então Demétrio era um homem de visão ele percebeu o perigo que o evangelho representava para aquela falsa religião que da qual ele tirava o seu lucro da qual ele tirava a sua sobrevivência ele percebeu com clareza para onde o rumo que a coisa estava indo é interessante que a essa altura os romanos ainda não tinham tomado consciência do que era o cristianismo e da ameaça que o cristianismo trazia não somente para aquelas religiões pagãs mas para o próprio império romano e para a própria autoridade do imperador eles ainda não tinham tomado consciência não é só alguns anos mais tarde é que Nero o primeiro imperador que perseguiu o cristianismo Nero percebeu aonde é que o cristianismo podia levar e aí começou aquela sequência de dez perseguições que vão até Constantino bom qual foi a reação dos colegas de Demétrio inflamados com essas palavras aí porque Demétrio mexeu com a religião deles e o bolso duas coisas muito importantes para todo mundo a religião e o bolso e Demétrio foi lá exatamente na parte sensível e a reação nós lemos aí do verso 28 a 34 primeiro os colegas dele ficaram cheios de furor e de ira e começaram a gritar palavras de ordem sobre a grandeza da deusa Diana aí no verso 28 começaram a gritar grande a Diana dos Efésios e aí conseguiram colocar a cidade inteira em confusão e polvorosa um caos a cidade de repente se agitou todo mundo perguntando o que é que está acontecendo o que é essa passeata aí que todo mundo está gritando grande a Diana dos Efésios provavelmente eles organizaram lá um desfile e começaram a sair pelas ruas da cidade gritando e pessoal perguntando que confusão é essa daí e aí os os artífices pegaram devem ter procurado Paulo não encontraram Paulo provavelmente mas pegaram dois dos colegas de Paulo que eles levaram ao teatro de Éfeso eram Gaio e Aristarco como nós lemos aí no verso 29 verso 29 a confusão se espalhou pela cidade todos foram juntos correndo para o teatro arrastando consigo os macedônios Gaio e Aristarco companheiros de Paulo o teatro ainda hoje tem as ruínas do teatro de Éfeso e cabem mais de 20 mil pessoas mais de 20 mil pessoas então imagina a cidade se dirigindo para lá pegaram os dois colegas de Paulo e levaram e iam fazer algum tipo de linchamento provavelmente ali o tumulto tomou conta da cidade e a coisa era de fato grave e a cidade e as autoridades correram para lá em confusão Paulo então num gesto de nobreza e de coragem diz aí o verso 30 a 31 ele queria ir lá no teatro e se apresentar ao povo e explicar ou provavelmente iria aproveitar a oportunidade para dizer o que é que ele pregava o que é que ele ensinava mas os seus discípulos não os seus discípulos e amigos sabiam que ele não teria a menor chance diante daquela multidão enfurecida na hora que a multidão na hora que vem a confusão o pessoal perde o senso na hora que virou um caos ninguém mais consegue raciocinar direito e ninguém ouviria o apóstolo Paulo os discípulos de Paulo viram isso claramente e não deixaram Paulo ir e nós vemos aí no verso 30 que ele quis apresentar se os discípulos não permitiram e no verso 31 nós vemos que até os asiarcas essa é a palavra no original asiarcas eram espécie de senadores da Ásia que provavelmente se converteram durante o ministério de Paulo os asiarcas ouviram falar da situação e mandaram o recado para Paulo dizendo Paulo não vá no teatro porque se você for você vai ser morto verso 31 também algumas autoridades da província que eram amigos de Paulo mandaram um recado pedindo que ele não se arriscasse indo ao teatro a confusão foi grande mais tarde quando Paulo escreve a segunda carta aos coríntios no início da carta quando ele fala de tribulações ele se refere a esse episódio aqui em Éfeso ele disse que ele quase desesperou da vida ele pensou que ia morrer pensou que ia morrer nesse alvoroço aqui ele disse com ele se refere a lutar com homens como se estivesse lutando contra feras a referência é esse episódio aqui que provavelmente foi um dos episódios mais críticos na vida do apóstolo no que diz respeito à integridade da vida dele ele desesperou ele pensou que chegou a hora que ele ia morrer mesmo e mesmo assim ele queria se apresentar lá e os amigos não deixaram os discípulos não deixaram os asiarcas não deixaram o caos havia se instalado o verso 22 olha que descrição uns gritavam de uma forma outras de outra porque a assembleia tinha virado uma confusão e na sua maior parte nem sabiam porque motivo estavam reunidos só por curiosidade a palavra assembleia aqui é a palavra eclesia de onde vem a palavra igreja a palavra igreja tem origem exatamente nas assembleias não que a igreja tem origem mas o nome tem origem nas assembleias que aconteciam nas cidades gregas onde o povo ia para discutir assuntos e tomar resoluções era chamado de assembleia eclesia e é o nome que o novo testamento que o cristianismo tomou emprestado para se referir a suas igrejas são assembleias nós somos reunião de irmãos que se juntam para concordemente louvar a Deus sermos edificados e assim por diante bom então essa era a assembleia de Éfeso que estava em total confusão e tem uma informação aqui que deixa a gente a gente não sabe se riu ou se chora no final do verso 32 e na sua maior parte nem sabiam por que motivo estavam reunidos parece contemporâneo parece contemporâneo que as vezes tem essas reuniões essas grandes passeatas e tudo mais de um lado ou de outro e aí a maioria as vezes não sabe nem quais são as reivindicações estão lá pelo barulho pela confusão então num ambiente desse não fazia sentido falar Paulo não teria ouvidos porque tinha virado uma confusão e é aqui que Lucas introduz a questão dos judeus que continua sendo a gente não sabe direito o que é que aconteceu o texto diz literalmente então verso 33 tiraram Alexandre do meio da multidão e os judeus o empurraram para frente e este acenando com a mão queria falar ao povo quando porém reconheceram que ele era judeu todos a uma voz gritaram durante quase duas horas grande é a Diana dos Efésios então o que que realmente aconteceu a gente não é claro aqui são duas possibilidades que os intérpretes estudiosos nos deixam o primeiro que esse Alexandre ele era o chefe da sinagoga ele era um dos líderes da comunidade judaica lá em Éfeso e os demais judeus estavam empurrando ele para frente para que ele conseguisse falar subir lá no pódio e falar e dizer não fomos nós que causamos essa confusão nós judeus é claro nós somos contra a idolatria vocês sabem que nós somos mas esse rolo aqui vocês não põem na conta da gente não isso é um tal de Paulo que também é judeu infelizmente mas que chegou aqui na cidade há dois anos três anos atrás e entrou na nossa sinagoga levou um bocado de gente olha nós não temos nada com isso essa é a primeira possibilidade de que os judeus empurraram Alexandre para frente para poder dizer que a comunidade judaica não tinha nada a ver com aquela confusão pelo contrário respeitava a deusa Diana era contra a idolatria mas nunca tinha falado contra mal ou qualquer outra coisa assim a outra possibilidade é que a multidão pensou que Alexandre que era judeu era o responsável pela confusão porque os judeus todo mundo sabia eram contra a idolatria olha lá está lá o Alexandre o chefe da sinagoga isso aqui é coisa dele pega pega aí empurraram o Alexandre e ele queria a palavra para explicar rapaz não tenho nada com isso então a gente não sabe realmente o que aconteceu o que a gente sabe é que quando a multidão viu que Alexandre que estava sendo empurrado para falar era judeu duas horas eles gritaram grande é a Diana dos Efésios porque os judeus eram conhecidos porque eram contra a idolatria eles eram monoteístas era a única religião daquela época que era monoteísta todas as outras eram politeístas adoravam outros deuses os judeus não diziam que só tinham um deus verdadeiro e aí o pessoal pensava que a confusão toda foi causada pelos judeus de fato foi porque Paulo era judeu e nós já vimos que onde Paulo passava ele criava confusão onde o evangelho é pregado em verdade vai ter gente ofendida vai ter gente que vai ficar chateada gente que vai perseguir gente que vai armar confusão que vai fazer o que puder para impedir eu tenho sempre dito a vocês aqui na segunda-feira que nós estamos vivendo uma bolha na história da igreja no mundo ocidental o cristianismo sempre foi perseguido nossos irmãos no oriente eles estão passando por perseguição agora e severa mas aqui por conta da influência de três séculos de cristandade desde a reforma protestante até hoje e eu falei três séculos mas na verdade são cinco a influência do cristianismo foi tal que criou uma tal de liberdade de expressão e de religião que ainda continua em vigor em alguns países no caso nosso também quanto tempo isso vai durar a gente não sabe mas em outros países não existe isso não existe a perseguição é grande e é violenta e o padrão é esse aqui que a gente está vendo o cristianismo quando não é perseguido pelos judeus é perseguido pelos idólatras pelos gentios e por outras pessoas que se sentem prejudicadas à medida que a verdade vai sendo avançada e assim por diante é por isso que Jesus Cristo disse se vocês pensam que eu vim trazer paz à terra vocês estão muito enganados eu vim na verdade trazer espada porque de agora em diante o irmão vai estar contra o irmão o pai contra a mãe os filhos contra os pais os pais contra os filhos e assim por diante e assim por diante e de fato o cristianismo tem esse efeito de trazer esse tipo de reação muito bem a parte final do relato está aí do verso 35 a 41 é extremamente curioso e instrutivo como Deus usou um pagão no caso o escrivão da prefeitura da cidade para parar aquela perseguição porque ainda não era a hora de Paulo não era a hora e Deus usou as autoridades constituídas aqui e aqui nós vemos uma beleza de raciocínio do escrivão da cidade do verso 35 até 41 ele como eu disse ele era provavelmente o secretário da prefeitura da cidade e era alguém com muita autoridade pelo visto alguém respeitado e ouvido qual era a preocupação desse escrivão não vamos pensar que ele era amigo de Paulo que estava preocupado com Paulo ou com judeus ou coisa nenhuma ele estava preocupado com o fato de que se o império romano se os romanos tomassem conhecimento de que a cidade toda se reuniu lá no teatro lembra que ali cabia 20 mil pessoas os romanos iriam pensar que era um motim a essa altura o império romano dominava toda aquela região do antigo oriente e ele estabeleceu o que a gente chama da Pax Romana a Pax Romana entretanto a Pax Romana ela foi imposta a força os romanos não admitiam grandes ajuntamentos eles não admitiam revolta motim e isso aqui poderia ser facilmente interpretado como início de uma revolução contra Roma de repente a Ásia a província da Ásia queria se libertar do jugo romano Éfeso era a capital e agora estava lá 20 mil pessoas no teatro fazendo a maior confusão lá como é que os romanos iam interpretar aquilo eles iam mandar as tropas as legiões iam chegar já iam chegar metendo a espada em todo mundo o escrivão sabia disso então a preocupação a preocupação dele era com isso aí que só vai aparecer no final do discurso dele então ele consegue apaziguar a multidão e olha os pontos os cinco pontos do sermão dele não tem nada a ver com os cinco pontos do calvinismo os cinco pontos do sermão do escrivão primeiro ele começa falando lembrando no verso 35 o fato de que uma imagem de pedra da deusa de Ana um dia tinha caído do céu vamos ler aqui o verso 35 o escrivão da cidade tendo apaziguado o povo porque naturalmente ele era uma autoridade a multidão se acalmou para ouvi-lo disse senhores efésios quem não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande de Ana e da imagem que caiu do céu a palavra foi traduzida como imagem aqui mas no original é pedra a pedra que caiu do céu então quem não sabe no mundo inteiro tem alguém que desconhece esse fato que um dia caiu uma imagem da deusa de Ana aqui e que nós construímos esse templo para guardar essa imagem será que vocês desconhecem isso aí todo mundo sabe disso aí esse era o primeiro ponto dele segundo esses fatos não podiam ser contestados verso 36 ora não podendo isso ser contestado convém que vocês se mantenham calmos e não façam nada de forma precipitada você vê a convicção desse pagão ele está dizendo olha ninguém pode contestar que caiu a imagem da deusa de Ana alguns manuscritos antigos dizem assim caiu de Júpiter e se você tem as traduções mais antigas aí elas tem que caiu não do céu mas caiu de Júpiter que era o deus da mitologia grega então no pensamento dos efésios o deus Júpiter jogou em Éfeso uma estátua da sua filha deusa de Ana querendo com isso dizer que Éfeso deveria ser a guardiã da imagem e promover o culto de adoração para ela e ele diz isso não pode ser contestado ninguém duvida disso é inegável contra fatos não há argumentos então vejam que convicção não é uma coisa só que o crente não é uma coisa que só os crentes tem estamos convencidos da verdade do evangelho de Cristo os que são de outras religiões eles também tem convicção das doutrinas dele e dos erros ou da ideologia da filosofia que eles acreditam eles tem convicção disso por isso que eles são capazes de fazer sacrifícios de renúncias de tomar medidas extremas até morrer pelo que acreditam porque o poder do erro é proporcional ao poder da verdade nesse sentido a pessoa que caiu no erro e acreditou no erro ela fica cega para qualquer outra coisa e ela diz assim olha isso aqui não pode ser contestado você argumenta você mostra você traz evidências e tudo mas é difícil vencer a blindagem espiritual que às vezes ocorre naqueles seguidores de seitas de religiões é muito difícil é por isso que nós sempre dizemos nós podemos alcançar o ouvido das pessoas mas o coração só quem alcança é o Espírito Santo e nós precisamos da graça de Deus que Deus ilumine que Deus chame por isso que nós dizemos que a conversão não pode ser uma coisa que tenha origem no homem porque nenhum homem tem o poder de por ele mesmo sair das trevas reconhecer a luz e tomar a decisão de renegar a idolatria e seguir o Deus vivo e verdadeiro se Deus não supervisionar capacitar durante todo esse processo nunca nenhum de vocês eu nenhum de nós jamais se converteria jamais jamais é graça é por isso que a Bíblia diz do começo ao fim é graça de Deus por isso que toda a glória é de Deus e não nossa esses fatos diz o escrivão não podem ser contestados que fatos que um dia Zeus derramou mandou uma imagem no formato de uma pedra da sua filha Diana para ser adorada na cidade de Éfeso era a crença inabalável deles ele estava convencido disso os fatos não podiam ser negados o que ele quis dizer com isso é que o culto a Diana era alguma coisa sólido estabelecido e era grande demais para ser abalado por uma besteira dessa daí o culto a Diana nunca vai acabar por conta desse tal de Paulo hoje não resta nada do culto a Diana e o cristianismo é a maior religião do mundo o escrivão estava meio errado nas projeções dele não está sofrendo não estamos sofrendo nenhuma ameaça o culto a Diana é muito bem estabelecido bem contestado então vocês podem ficar tranquilos não vai acontecer absolutamente nada absolutamente nada hoje acabou-se o culto da deusa de Ana só resta pedaços da estátua dela o teatro onde isso aconteceu e as ruínas do templo que um dia já foi a sétima maravilha do mundo bom terceiro ponto do escrivão é que Gaio e Aristarco e por inferência Paulo não tinham feito nada que fosse digno de um processo condenação e castigo verso 37 esses homens que vocês trouxeram aqui que era o Gaio e o Aristarco e se Paulo estivesse lá também estaria eles não profanaram o templo nem blasfemam contra a nossa deusa o escrivão percebeu corretamente que o interesse era financeiro de Demétrio e do sindicato dele mas que esses homens não tinham é que foi traduzido aqui não blasfemaram mas a ideia no original é que eles não saquearam o templo eles não roubaram não tiraram nada de precioso do templo da deusa de Ande e com isso profanaram a profanação teria sido se eles tivessem entrado no templo e roubado alguma coisa tirado alguma coisa eles não fizeram nada disso então não há razão para esse tumulto aqui que vocês estão que vocês estão fazendo em quarto lugar quarto ponto existe um caminho correto para resolver esse problema gente eu gostei demais desse escrivão pense num cara parece que ele é visionário ele está olhando e viu o que aconteceria hoje na época da internet olha o que ele diz aqui ele diz que tem um caminho certo para resolver isso aí verso 38 a 39 ele diz se Demetrio e os artífices que o acompanham tem alguma queixa contra alguém saibam que existem os tribunais e os procônsules que se acusem uns aos outros mas se vocês estão pleiteando alguma outra coisa isso será decidido em assembleia regular o que ele disse gente nós temos leis nós temos um caminho para resolver esse tipo de coisa se Demetrio tem alguma queixa contra Paulo o tribunal é ali então ele vai lá e faz a queixa contra o tribunal mas aqui no teatro nessa confusão não é o lugar apropriado para fazer isso eu me lembrei na hora do Facebook do Instagram onde a gente condena crucifica e manda para o inferno gente que caiu em pecado quando certo seria se você acha que fulano de tal pecou errou é um pastor falso ou qualquer outra coisa mande um documento para ele ou então isso acontece muito dentro da igreja presbiteriana de vez em quando o pastor presbiteriana diz uma bobagem aí o pessoal vai lá no Instagram não é vai lá nas redes sociais e tome em cima do pastor aí pergunta quem dentro da igreja presbiteriana seguiu o que diz a lei presbiteriana se o irmão pecar você vai lá apresente queixa documente e traga provas no presbitério dele ou no conselho a que ele pertence ao sino do que ele pertence e aí hoje o que foi que aconteceu a internet virou tribunal as pessoas em vez de seguir o que Jesus disse em Mateus 18 se o teu irmão pecar vai falar com ele só as pessoas já partem para é chamado de cancelamento já parte para o cancelamento nas redes sociais em vez de fazer de seguir o caminho legal por isso que eu gosto desse escrivão porque ele está dizendo uma coisa certa para fazer e nem crente ele era sabe o que a gente chama isso graça comum a graça de Deus derramada sobre a sociedade para que a sociedade continue a existir mesmo que não creia em Deus e é por isso que gente que não é crente às vezes é sábio você encontra um juiz sábio de respeito ele não acredita em nada mas ele tem bom senso ele tem prudência e de onde vem isso dele vem de Deus ainda que ele não reconheça é o caso desse escrivão aqui gente nós temos tribunais temos procônsulis nós temos aqui a assembleia que se reúne regularmente se Demétrio quer alguma outra coisa ele siga esses caminhos legais aqui e aí ele chega no último ponto que era o ponto central mesmo no verso 39 e 40 ele diz assim se vocês estão ah perdão verso 40 porque também corremos o risco de sermos hoje acusados acusados de revolta acusados pelos romanos de revolta não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento era exatamente isso que ele temia que os romanos exigissem uma explicação porque tinha 20 mil pessoas gritando lá no teatro o que é que aquilo representava e o escrivão diz a gente não tem o que é que ele vai dizer aos romanos nós não temos razão nenhuma então vocês estão ele quis dizer Demétrio e os ourives estão na verdade colocando a nossa cidade em risco de ser invadida pelas tropas do império romano com toda essa confusão que eles armaram porque nós não temos provas concretas que convençam o império romano de que esses homens cometeram algum crime contra a lei romana e de fato não tinham cometido debaixo da lei romana havia liberdade de religião para os judeus os judeus eram uma das poucas religiões debaixo do império romano que gozavam de liberdade isenção e os cristãos a princípio eram vistos como uma seita do judaísmo o que deu a eles uma certa imunidade até Nero aparecer no cenário no pedaço mas antes disso o império romano não mexeu uma palha contra os cristãos e esse escrivão ele vai nessa mesma linha usado por Deus para parar o tumulto onde certamente Paulo teria perdido a vida juntamente com os seus amigos gente eu quero terminar aqui com algumas palavrinhas de aplicação primeiro lugar para você que está fazendo planos o apóstolo Paulo tinha planos mas nenhum deles saiu como ele tinha exatamente pensado ele acabou em Roma mas não da maneira que ele tinha pensado ele acabou em Roma mas não da maneira como ele tinha pensado ele não tinha não estava planejando ir agora sair de Éfeso mas isso aqui provoca a saída dele nós podemos fazer planos mas nós devemos lembrar que nossa vida está debaixo da soberania de Deus próprio apóstolo Paulo fez planos que nunca se concretizaram como ele tinha pensado não é errado você planejar sonhar ter projetos mas todos eles tem que estar sob Deus debaixo de Deus e você deve sempre lembrar o que é que Tiago nos ensinou a dizer se Deus quiser se Deus quiser não deve ser apenas uma mera expressão um cacoete evangélico num vício evangélico se Deus quiser não deve ser alguma coisa que parta do coração e que reflita nossa mais profunda convicção de que nós vivemos debaixo da soberania de um Deus que sabe o que é melhor para nós que guia a história e os eventos de acordo com o plano que ele tem estabelecido nós temos liberdade para fazer planos traçar projetos de vida sonhar coisas mas lembrando que até o próprio Senhor Jesus disse seja feita a tua vontade e não a minha aqui em segundo lugar eu queria trazer uma palavra para aqueles que talvez essa é uma ideia muito comum tem pessoas que às vezes me dizem assim você não acha que a idolatria que é praticada nesses países distantes onde as pessoas adoram sol lua estrela as árvores os animais e tudo isso aí não é um resultado simplesmente de ignorância eles não conhecem um verdadeiro Deus mas todos são bem intencionados todos são bem intencionados é alguma coisa que parte da inocência do coração deles gente idolatria não tem nada de inocente não a idolatria como nós vemos aqui já reflete uma rejeição da verdade uma rejeição da verdade porque eles rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo na natureza e na consciência é que eles fizeram deuses de acordo com o seu próprio coração e sua vontade não tem isso de indígena inocente idólatra inocente perdido lá no meio do mato no deserto ou em locais longínquos do nosso planeta onde nunca ouviram o evangelho nem nada não existe isso toda religião fora a verdadeira religião brota de um coração corrompido e rebelde contra Deus idolatria nunca pode ser desculpada sob guisa de inocência ou desconhecimento do verdadeiro Deus idolatria é uma manifestação da rebelião do coração humano é por isso é por isso que os reformadores eles tiraram tudo quanto era de ídolo imagens cristãs do culto e do ambiente de culto durante a reforma protestante e que haviam sido admitidos pelo catolicismo romano a princípio sob a desculpa de serem didáticos já que já que o evangelho é um pouco complexo então vamos usar imagens para poder ensinar através do visual que as pessoas algumas pessoas aprendem mais fácil assim e aí as imagens entraram fizeram a distinção entre idolia latria latria que é adoração somente a Deus do li é serviço é maria e os santos mas na prática ninguém nem sabe o que é do li ou latria vai perguntar ao católico praticante se ele sabe qual é a diferença ele não tem ideia do que seja ele reza faz pedido se ajoelha beija acredita e por aí vai exatamente como ele faz com Deus então não tem inocência na idolatria é rejeição mesmo da verdade revelada por Deus e aqui por último para aqueles que tentam entender a relação entre igreja e estado Deus instituiu estou pensando aqui no escrivão que eu acho que é o herói aqui da história né Deus colocou as autoridades e ele fez isso para organizar a sociedade humana e ele mandou que nós pelo respeito que temos a Deus nos sujeitássemos as autoridades quaisquer que sejam até que elas nos obriguem a ir contra Deus e nesse ponto nós vamos dizer como os apóstolos importa antes obedecer a Deus do que os homens mas enquanto as autoridades não nos obrigam a ir contra a palavra de Deus nós devemos respeito devemos tributo como está escrito e toda honra não quer dizer que a gente vai concordar mas até no discordar a gente deve fazer com respeito né eu sempre eu disse isso durante todos os últimos governos sempre disse a mesma coisa não importa que a gente esteja na presidência da república ou em qualquer outro lugar está errado está errado a gente pode dizer mas que seja com respeito que seja com respeito por quê? não por causa da pessoa que ocupa o lugar mas por causa da posição da posição é por conta disso aí que o cristão se submete às autoridades enquanto as autoridades não me obrigam a ir contra a palavra de Deus eu não concordo protesto discordo completamente jamais votaria nesse ou naquele mas a postura do cristão é reconhecer que a autoridade procede de Deus Romanos 13 mas claro que aquilo não pode ser e vejo como às vezes Deus pode usar a autoridade para fazer a coisa certa é o caso do escrivão aqui Deus usou a autoridade fez a coisa certa abençoou a igreja protegeu a igreja livrou num momento difícil e ele é Deus ele está acima de todas essas autoridades é Deus quem usa e nós portanto não devemos temer irmãos não devemos temer alerta e sim preocupado e sim mas sabendo que o nosso Deus reina como nós cantamos aqui no início do nosso culto e que ele governa todas as coisas e que portanto o seu povo nunca deixará de existir perseguido ou não favorecido ou não é o povo de Deus as portas do inferno não prevalecerão contra esse povo amém